Da janela do meu apartamento Eu acredito no amor e vou te esperar Sei que vai se arrepender e pra mim vai voltar Abro a porta do quarto e não vejo você Tudo que nós dois vivemos não dá pra esquecer Deito na cama e fico pensando em tudo que aconteceu Se ainda me ama eu peço não me diga adeus Com um grande amor assim não dá pra terminar Por um momento de bombeira da paixão Eu te amo amor e peço volta pra mim Se você não voltar será o meu fim Abro a porta do quarto e não vejo você Tudo que nós dois vivemos não dá pra esquecer Deito na cama e fico pensando em tudo que aconteceu Se ainda me ama eu peço não me diga adeus Um grande amor assim não dá pra terminar Por um momento de bombeira da paixão Eu te amo amor e peço não me diga adeus Eu te amo amor e peço volta pra mim Se você não voltar será o meu fim Um grande amor assim não me diga adeus Um grande amor assim não dá pra terminar Um grande amor assim não dá pra terminar Se você não voltar será o meu fim Se você não voltar será o meu fim Se você não voltar será o meu fim Se você não voltar é o meu fim Se você não voltar será o meu fim E aí Legenda por Sônia Ruberti